E quem vai nos explicar isso é quem entende, é o Vlamir Blandalize. Chegou o momento do Minuto da Soja no Ar, Vlamir, da Vida Luz. Muito bem, Vlamir Blandalize, muito boa tarde. O senhor está em Capônia, aí no sudoeste de Goiânia, não é isso? Exatamente, João Batista, Capônia. Calor aqui, quase 40 graus, Joãozinho. É, aqui está 32, bateu um vento, ou seja, levantou poeirão aqui na Grichô, né? Mas eu mostrei que a chuva, e o Nô está dizendo isso, que a chuva só depois do dia 7 para vocês aí, mas ela não vai se espalhar, infelizmente. E as nossas atenções, claro, voltadas para o sofrimento do milho safrinha. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos nos focar, né, Vlamir, nos negócios da soja nesse momento, onde o destaque é essa alta do preço do petróleo de novo. É, João, o petróleo está no embrólio ali do Putin, né? O Putin está jogando pesado contra os Estados Unidos. Na realidade, é uma encrenca, agora já saiu do campo ucraniano e está ficando basicamente Rússia e Estados Unidos junto com alguns países da União Europeia ali, né? Então, a briga está grande, o Putin está jogando pesado, quer receber em rublos as continhas dele lá. E as continhas são bilhões, né? Não é pouco dinheiro, que envolve o gás, o petróleo, as exportações russas. E com isso, indicativos aí que vai começar a cortar fornecimento. Então, o mercado do petróleo, João, já vem bem apertado, porque o mundo vinha produzindo 95 milhões de barris por dia e com a retomada da economia poderia já estar faltando petróleo do mundo se a China estivesse em ritmo normal, se não tivesse aquele lockdown lá, aquele fechamento. Já poderia estar faltando petróleo. Tem gente do petróleo aí no mercado internacional acreditando que o petróleo vai subir, mas aí é a hora que a China acabar com o lockdown que voltar à atividade normal. Então, isso influencia as commodities em geral, né? Influencia o mercado. Ajuda bastante o algodão, né, João? O nosso algodãozinho aí, o produtor aí que está com a safra no campo. Algodão evoluindo, né, João? Então, isso ajuda também, o petróleo é importante. Viu, Vlamir, ontem o Maurício Bellinello disse ao Sérgio Braga que o preço do diesel vai subir aqui no Brasil, porque há uma defasagem muito grande entre os preços do petróleo e o que a Petrobras pratica quando ela refina o diesel aqui no Brasil. E eles vão ter que equilibrar. Vem aumento no diesel aí, o doutor Vlamir. Exatamente, João. E vai impactar no custo de produção da nova safra aí, do produtor, custo geral da economia, isso é ruim para a inflação. Então, já é mais um fator. E tem, realmente, está certo, né? O petróleo subiu, o diesel está mais caro lá fora do que aqui dentro. Então, a Petrobras, como ela trabalha equilibrada, vem trabalhando em cima de médias, espera alguns dias, algumas semanas para fazer ajustes. É provável que agora, nesse mês de maio, já venha uma pancada em cima do diesel e de novo. Bom, assim, é certo que as pessoas são profissionais, os produtores de soja sabem, mas, enfim, vamos relembrar, né? Que a soja sofre duas influências básicas, né? Que é o dólar e o petróleo. Essa é a explicação do impacto dos preços da soja, certo, Vlamir? Exatamente, João. O mercado de Chicago hoje em leve alta, né? Que nós estamos mostrando. Justamente, ele está pegando carona nessa bagunça. Mas aqui no Brasil está ao contrário, João Batista. Parece que o Cavalinho aí e o Lobinho estão querendo fugir dos portos aí, João. O Lobinho estava no porto a semana inteira e já está querendo ir embora. Mas será? Vendo com toda a condição? É isso? Essa semana foi de bons movimentos, negociou bastante. Quem precisava comprar essa semana comprou e agora, já hoje, é um mercado muito vazio, já, João. E é um mercado que já está trabalhando em dois, três reais abaixo de ontem, né? Mesmo com a condição aí de Chicago um pouco mais alta. Mas os compradores baixaram a bola, os compradores. Bom, antes de ver os preços de hoje, então, você tinha dito, olha, a tendência é diminuir os preços. Semana que vem, o clima também nos Estados Unidos vai melhorar para aumentar o plantio. É isso mesmo? É disso que se trata? Exatamente. Já começa a dar esse sinal aí que o pessoal já está começando a imaginar, né? Prever aí que a semana que vem a condição de plantio americano comece a melhorar. Isso impacta nos mercados e os compradores se abasteceram essa semana e agora já estão tirando o pé, né? Então, mercado pouco comprador. Aí nesse último dia da semana, no caso da soja, nos portos aí, João. Mais barata a soja aí. E mesmo assim, poucos negócios hoje. É, então aí, nesse caso, vamos ao nosso mantra, né? Ó, como nesse sobe e desce, a gente não tem que recomendar nada. A única coisa que a gente tem que sugerir, sugerir é o pessoal aprender a fazer red, fazer seguro de preço, a segura, travar o preço, né, Flamengo? Exatamente, João. Quem fez red essa semana já garantiu mais uma média, mais uma participação num momento de uma semana boa. Nós tivemos a semana que nem eu citei no começo de março, agora o novo arranque essa semana e a semana que vem se plantio americano começar a ganhar força, clima melhorar por lá, esse fator aí já deixa de ser fator positivo e passa a ser negativo e somente a crise do petróleo e tudo não consegue dar forças aí para manter as cotações nos patamares que estão, porque estão em patamares bastante altos, né, João? A soja está num nível bem atrativo, né? Bem acima dos 17 dólares aí, os curtos aí, então, cotação muito boa da soja. Então, se eu tiver plantio, o mercado tem um viés de baixa na semana que vem. Lá em Itágua. Então, tudo bem. Como o assunto está no milho, vamos então, caneta na mão, papelzinho para anotar. Preços de hoje, segundo a Brandalise Consulting, meu amigo Vlamir. Olha, João, hoje o mercado de Porto, que nem você pega hoje Rio Grande, já está falando em 198, aí para junho. Essa semana negociou a 202, 203, 204, até acima. Ó, 198 comprador, hoje caiu a bola já. Ele está pagando o Lobinho aí só no julho, Lobinho, 200 no julho. Julho com pagamento começo de agosto. Paranaguá, João, também. Isso é Porto, né? Porto, Porto. Aliás, eu citei Paranaguá. Paranaguá, 198 a 200, no caso, 200 só lá no julho. E Rio Grande, 201 aí no junho, ainda está segurando, e 202 no julho. Mas também caiu bastante. Chegou a pagar 206,50. Então, caiu uns 5 reais quase na média frente aos melhores momentos da semana, né? Então, mercado de balcão, hoje também estava bom ainda, né? Aquele momento bom, 191, 192. Mas, refletindo, o que está passando no Porto hoje, provavelmente na segunda-feira, o balcão vai mostrar níveis menores que hoje. Muito bem. Lotes? É, mercado de lotes aí varia de 185 a 188 aí no FOB. Indústria do Sul e parte do Sudeste paga no máximo 190 CIF. Pagou 194, 195, fácil aí nos dias anteriores. E agora já me recuou também. A indústria está vendo que deu uma desacelerada no Porto e já começou também a se acomodar um pouco, porque a indústria de soja, João, ela está numa posição muito confortável, porque elas têm produto para trabalhar, pelo menos até agosto, setembro. E a indústria sabe que o produtor hoje ainda tem umas 50 milhões de toneladas de soja para vender, que está na mão do produtor. E como vai chegar uma safrinha daqui uns dias e os armazéns são os mesmos, o pessoal vai ter que desovar uma parte aí da soja ou do milho. E aí a indústria vai esperar comprar mais para frente. E acredito que com o andar do plantio americano vai comprar soja mais barata. Esse é o pensamento da indústria. E talvez não esteja errado, não. Tá. Mas antes de verificar óleo e farelo, o pessoal está vendendo, Vladimir? Olha, a semana foi de negócio. Nós estamos fechando a semana, João, com provavelmente entre vendas novas e fixações de valores de soja entregue na casa das 3 milhões de toneladas efetivadas. Tá. Foi uma semana boa. Farelo e óleo? O farelo calminho, calminho, né? Que nem eu citei ontem, né? A China está comprando milho e fazendo etanol lá e usando mais o DDG. E daí a pressão sobre o farelo é uma pressão mais de baixa. Quem está dando suporte na soja é o óleo. Então, o farelo no mercado brasileiro, R$ 2,500, R$ 2,550, no máximo R$ 2,600. No começo de março estava R$ 3 mil. Veja quanto variou, né? Então, a soja se manteve e o farelo caiu. O óleo já não. O óleo está de R$ 9 mil, R$ 10 mil a tonelada porque o óleo no mercado internacional é acima de R$ 1.850 a tonelada, quase R$ 1.900. O óleo está dentro dos melhores níveis da história do óleo, né? Por causa da falta de óleo de girassol, ali por causa da guerra. A menor presença dos exportadores do óleo de palma, ali em Malásia, Indonésia. E aí o óleo vai se mantendo firme, né? O mundo precisa de óleo. A Índia no mercado querendo comprar óleo, não está conseguindo. Vai dando fôlego no óleo. O óleo está servindo de trava e contra a queda da soja em grão, efetivamente, né? Ok, como sexta-feira, daqui a pouquinho nós vamos ter milho, arroz, feijão e também algodão. Vamos fechar a soja com o seu prognóstico para a semana. Olha, João, o lobinho é possível que na semana que vem, em função do que nós fechamos a semana agora, fechamos o mês agora, e o dólar pode perder um pouco de fôlego na semana que vem, que no começo de mês geralmente entra mais dólares. E já na segunda-feira tem o relatório das exportações confirmando o fechamento do mês de abril, provavelmente com um grande saldo positivo na balança comercial, nós vamos ter talvez uma pressão contrária aí no dólar. Então, o dólar pode perder um pouco do fôlego. E com isso, a soja pode perder o lobinho aí no porto e o mercado pode recuar. Eu acho que tanto o Chicago como o mercado interno tem um leve viés de baixa. A soja interna, dois, três reais, quatro reais no máximo de baixa. E Chicago podendo perder aí 10, 15, 20 pontos em função das condições de clima. Se o clima seguir como está previsto, o plantio vai andar e isso vai pressionar o mercado lá em Chicago para baixo um pouco.